Uma garrafa? Olá, eu sou o gênio da garrafa pet. Quê? Você tava aqui dentro? Faz logo o seu pedido. Pedido? Não seria pedidos no plural? São três, não é? Tá achando que eu sou o gênio da lâmpada? Eu sou o gênio da garrafa pet. Aqui é baixo orçamento, minha filha. Ah, tá. Então eu quero saber o que é PA. O novo projeto do Diário da Manu. Hum, ok. Peraí, é sério? Eles vão fazer isso? Sim. As pessoas não estão preparadas pra isso. É de explodir a cabeça, né? Cara, isso é muito legal. Vai mudar tudo. Se você também quer descobrir, esteja na live dia 15 de agosto, às 7 horas, no canal no YouTube. Fala aí, Diário.